Música 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 E ai galera Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo E agora Como ta no titulo Eu vou ensinar como andar de carro embaixo da água Primeiro você caia na água Pera ai Vai ou bosta Nade até o fundo Não precisa ser até o fundo Mas pode ser até aqui assim Esse daqui Modo só da pra fazer no online Porque você tem que invocar um carro Bem aqui Tipo assim ó Pronto Vou invocar minha McLaren aqui Pronto Tô andando de boa na lagoa aqui embaixo da água O carro para de capotar 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 Ai pronto Você pode andar até de bicicleta aqui ó Cadê É... Bikes De moto De moto de qualquer veículo Hummm Não, 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 não Ai ó pronto Ai eu coloquei o mod de Velocímetro E negócio de gasolina Ai ó pronto Pronto Eita Caí no escombros do infinito Ai ó Pronto Ai ó Tô andando De boa Então galera Esse vídeo vai ficar por aqui Um grande abraço Fui